Olá, bom dia. O presidente Jair Bolsonaro cumpre o terceiro dia de agenda em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. Os destaques de hoje são encontros com chefes de Estado e de governo, além de debates. Quem está lá nos Alpes Suíços e tem mais informações para a gente é a repórter Daniele Popov. Boa tarde, Daniele. Olá, Paulo. Bom dia para vocês aí no Brasil. Boa tarde aqui em Davos. Eu estou no hotel onde está hospedado o presidente Jair Bolsonaro. O presidente está aqui em Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial. Lembrando que esse encontro, esse evento, é uma oportunidade de intercâmbio de negócios entre instituições, empresas e governos. O amanhã do presidente não teve compromissos oficiais, mas ele concedeu entrevistas aqui no hotel, entrevistas para veículos da imprensa. Ele falou para a agência de notícias americana Bloomberg e para o jornal The Washington Post. E logo mais a uma da tarde, o presidente Jair Bolsonaro participa de um almoço com o tema O Futuro do Brasil. Na parte da tarde, ele tem outras reuniões bilaterais. Ele vai se encontrar com o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, e também com o presidente da Suíça, Wely Meurer. O presidente vai fazer ainda uma declaração à imprensa e depois volta aqui para o hotel dele, onde ele está hospedado, para mais uma reunião bilateral, desta vez com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Bom, no início da noite, Jair Bolsonaro participa de um painel chamado Diálogo Diplomático, Resposta Global à Crise Humanitária na Venezuela. E à noite, ele segue para outro jantar, para mais um jantar. Ontem ele participou de um jantar, hoje um outro jantar com líderes latino-americanos. Bom, Paulo, ontem a gente trouxe aqui durante toda a programação, foi o primeiro dia lá na sessão plenária no Fórum Econômico Mundial. E o presidente Jair Bolsonaro, ele fez esse discurso de abertura, né? O primeiro presidente latino-americano a falar na abertura da plenária. Vamos ver como foi na reportagem. O discurso durou cerca de oito minutos. Em sua fala no Fórum Econômico Mundial, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu a oportunidade de mostrar ao mundo o novo Brasil que está sendo construído. Temos o compromisso de mudar a nossa história. Pela primeira vez no Brasil, um presidente montou uma equipe de ministros qualificados, honrando o compromisso de campanha, não aceitando ingerências político-partidárias que, no passado, apenas geraram ineficiência do Estado e corrupção. Gozamos de credibilidade para fazer as reformas que precisamos e que o mundo espera de todos nós. O presidente brasileiro lembrou que a agricultura faz parte de 9% do território e menos de 20% é dedicado à pecuária, commodities fundamentais para o superávit da balança comercial. A missão agora é avançar, então, na aliança entre preservação e produção, gerando o desenvolvimento econômico do país. Segundo Bolsonaro, o Brasil será integrado ao mundo e a equipe econômica colocará o país entre os 50 melhores para fazer negócios. Vamos diminuir a carga tributária, simplificar as normas, facilitando a vida de quem deseja produzir e empreender, investir e gerar empregos. O Brasil ainda é uma economia relativamente fechada ao comércio internacional e mudar essa condição é um dos maiores compromissos deste governo. O presidente destacou que a política internacional não terá viés ideológico. Vamos resgatar nossos valores e abrir nossa economia. Vamos defender a família, os verdadeiros direitos humanos, proteger o direito à vida e à propriedade privada e promover uma educação que prepare nossa juventude para os desafios da quarta revolução industrial, buscando, pelo conhecimento, reduzir a pobreza e a miséria. Ao final do discurso, Jair Bolsonaro convidou os investidores estrangeiros a fazerem negócios com o Brasil. Queremos parceiros com tecnologia para que este casamento se traduza em progresso e desenvolvimento para todos. Nossas ações, tenho certeza, os atrairão para grandes negócios, não só para o bem do Brasil, mas também para o bem de todo o mundo. Estamos de braços abertos. Quero mais do que um Brasil grande, quero um mundo de paz, liberdade e democracia. Também na abertura, o fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, ressaltou a importância do Brasil. Eu acho que o Brasil é importante para o mundo, é um grande país, é importante para a natureza global, é importante para a economia global, então todos os nossos melhores desejos acompanham-se E nas perguntas feitas por Schwab a Bolsonaro, temas como a integração do Brasil, o presidente disse que é preciso realizar mudanças. Tocante a América do Sul, eu tenho certeza, ao conversar com os líderes regionais, eles querem que o Brasil vá bem. No tocante ao América do Sul, alguma coisa deve ser aperfeiçoada. Nós estamos preocupados, sim, em fazer o América do Sul grande, que cada país, obviamente, mantenha a sua hegemonia local. Bom, Paulo, essas são as informações até o momento. O presidente Jair Bolsonaro está prestes a sair aqui do hotel, para esse almoço, né, que eu citei mais cedo, e qualquer novidade, eu chamo vocês aí no Brasil. Muito obrigado, Daniele. Bom trabalho para você e para a nossa equipe ainda, Voz na Suíça. E nós ficamos por aqui. Outras informações sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Suíça, você acompanha ao longo de nossa programação, nas nossas redes sociais, e também no Repórter NBR, às 8h10 da noite. Obrigado pela companhia, e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e também no Repórter NBR.